Oi, minhas lindas! Hoje é dia de mais um vídeo Faça Você Mesma e nós vamos aprender como usar um vestido com uma saia godê, com duas tiras, de 13 maneiras diferentes. Obviamente, existem mil maneiras de usar um vestido desses, mas hoje vou mostrar pra vocês, nós gravamos aqui 13 maneiras, tá? Então, faça você mesma, faça a sua moda, a moda é você e eu espero que você tenha gostado do figurante de hoje. Beijo! Tchau! 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 Tchau!